É que acompanha o trabalho Emerson Brasa novamente na área aí Com mais um instrumento bonitão vendido aqui pela minha loja virtual Emerson Brasa Music, tem esse outro cavaquinho aqui do meu parceiro Fogaça Logo, logo no finalzinho do vídeo eu vou estar falando pra vocês sobre Esses dois cavaquos aí, beleza? Primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês é que acompanham o nosso trabalho aí Nas escolas de samba Tamo com o Samirredo na peruxa esse ano aí disputando lá E também na Rosas de Ouro, beleza? E hoje eu vou estar gravando o refrãozinho do Rosas de Ouro pra vocês aí acompanhar o trabalho aí Tá certo? O refrãozinho em dó maior caiu a paleta aqui Beleza, mas antes deixa eu falar sobre esse cavaquinho aqui, ó Cavaquinho vendido pra Fabrício, beleza? Grande Fabrício entrou em contato comigo, comprou esse cavaquinho aqui, ó Ativo, Presença Brasil, Louro Preto, Captação Ativa, beleza? Entra aí no meu site aí, www.emersonbrasamusic.com.br E adquira o seu instrumento musical, beleza? Agora deixa eu falar desse outro cavaquinho aqui do meu parceiro, meu irmão Ademir Fogaça Tamo junto no Samirredo da Rosas de Ouro aí E é sexta-feira agora, a gente tá lá, cavaquinho Ademir Fogaça que tá autografado Quem quiser um cavaquinho desse aqui, a gente vai tá lançando uma promoção aí, eu juntamente com Ademir Fogaça Beleza? Você entrando na minha loja, comprando o cavaquinho da marca dele Ele vai tá autografando o seu cavaquinho e gravando um vídeo pra você com o seu nome e cantando uma música de sucesso dele aí Beleza? É só entrar no site www.emersonbrasamusic.com.br E comprar esse instrumento musical aí Beleza? Esse cavaquinho aqui que é da marca dele Tá certo galera? Vou pegar o outro cavaquinho aqui pra tá tirando o som aqui Passar o refrãozinho pra vocês aí Beleza? Vamos lá então, deixa eu apertar aqui o botãozinho aqui Valendo! Então o refrãozinho da Rosas de Ouro pra esse ano, Carnaval 2015 aqui ó Vamos lá? Vamos lá aqui ó A Rosas chegou pra te conquistar Um show de encanto e magia E nessa aventura eu vou te levar A festa já vai começar E a Rosas, a Rosas chegou pra te conquistar Um show de encanto e magia E nessa aventura eu vou te levar A festa já vai começar Beleza? Então esse refrãozinho aqui, Dom Maior Vou tá passando nesse outro cavaco agora Pra vocês verem o som aí Beleza? Foi aqui, Dom Maior Fiz um Dom Maior Fiz um Lá Menor Depois segurei no Ré com sétima aqui ó Pois é menor, sequência quadrada Solta o sétima Dom Maior é subida Dó com sétima que desafinou um pouquinho aqui Tá dando a finalizinha que o cavaquinho é novo né? Então volta um pouquinho a afinação aqui Beleza? Então aqui ó A rosa chegou Lá menor pra te conquistar Um show de encanto e magia Subiu agora ó E nessa aventura eu vou te levar A festa já vai começar Beleza? É isso aí galera Quem gostou do vídeo Só dá um joinha aí embaixo aí E vamos que vamos Próxima vídeo aula Eu vou tá passando o refrão do meio Pra vocês que tá tirando onda aí E aguardo vocês Sexta-feira na Rosa de Ouro Próximo vídeo Sabadão, peruxa E tamo junto também Valeu, valeu rapaziada Um abraço